A taxa Selic está em patamares historicamente muito baixos, em tese se você mexe a taxa curta, ou seja, a taxa de préstimo do governo, na verdade a taxa que ele vai remunerar os títulos públicos de maneira geral, isso implica que todos os outros juros, todas as taxas de juros da economia tendem a se mexer também, só que tem uma pegadinha aí, a taxa Selic é o custo do dinheiro no sentido mais cru, mais bruto da palavra, só que você tem outras coisas que aumentam, encarecem o crédito no Brasil, então você tem expectativa da inadimplência, a inadimplência está ligada se o Brasil vai crescer ou não, porque se o Brasil não cresce, as pessoas vão pagar menos, logo se vão pagar menos, a inadimplência cresce, você tem custos a respeito da percepção de risco ou não do país, então isso tudo para dizer que essa Selic que a gente tem hoje em dia é a menor Selic que nunca existiu, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tinha lá em 2012 uma Selic em 7,25, a taxa de juros para a pessoa física era a mesma que agora de 6,5, então assim, falta ainda cortar mais essas gorduras aqui, por assim dizer, mas isso depende menos da taxa Selic em si, mas mais da economia como um todo e a gente tem uma série de dúvidas a respeito da permanência, da continuidade das reformas ao longo do ano. E aí E aí E aí Obrigado.